É para dar a despedida É para dar a despedida Eu vou cantando certinho Porque temos que ir embora Para seguir o santo Para seguir o santo caminho Acabamos de desganar Obrigado a toda a gente Este é o último quadro E eu sou para comer Vamos embora num pecado Vem calma, meu camarada Tem calma, meu camarada Tu que tens língua comprida Esta é para acabar Antes da despedida A despedida já está dada Que eu ao que prometo não falho O dia ainda vai a meio Ainda temos muito trabalho Mas a festa está começando Vamos ver quem aguenta Algum sal, eu não sei se já viste Olha ali tanta ferramenta Eu não sei se ele é boenta Eu não sei se ele é boenta Digou isto tal e claro Tenho ali muita ferramenta É uma coisa normal Tenho aqui muitos cantadores Que é uma coisa bestial Se ele se abrisse a boca Nós ainda ficávamos É melhor ficar assim Faço as quadras com lima Já que estamos a ganhar Vamos embora a sair por cima Agora reparando vai-lhe Isto é a minha tromenta Pesou o povo que aqui está Reparando a ferramenta Pois se vieram sem ser combinado Que é uma coisa esquisita Não estava aqui nem botando Se a ferramenta fosse uma pai ou uma filha Eu não sei se ele é crente Eu não sei se ele acredita Mas eu não sou nenhum casmado Já dizia o meu amor Deixa lá que eu já te empurro Mas o trabalho foi criado Foi criado para o amor Só trabalha quem é burro E eu vou-te tocar na ferida Eu tenho cara de balandro Mas vou levar da minha vida Vou levar da minha vida Com minha gaita afinada É melhor ganhar com a garganta E a cantar a desgarrar Porque eu vou-lhe dizer porque Eu sou um tipo sortudo Viemos cantar um bocadinho E eu sou um tipo sortudo Mudá-nos algo na carteira E é que nós temos tudo Obrigado, meu amigo A seguir vem a sobremesa Eu espero que tenha gostado Olha desta vez Esta vai ser só para acabar Eu sou da pomba de barzinho A mal você não me vai levar Que a cantar um somente Que a cantar um somente Eu sou da pomba de barzinho E logo à noite vai fazer-me amor Olhar-lhe a pulsar em mim Já o destem de chegar ao filho Já o destem de chegar ao filho Vão-lhe embora bem feliz Desculpem este pão olhão Que ele não sabe o que diz Estão aqui eu para pôr respeito Estão aqui eu para pôr respeito Como vós há noites mais Um dia há menos de aparecer Ao domingo em Guimarães Este Guimarães nos domingos Vamos dizer a verdade Mas nunca me convido a vir com ele Porque tem certa variedade Bailar-me não é para o tourale É para o pé da universidade Isso é uma verdade Isso é uma verdade Digo isto tal e qual E vivo a terras de Guimarães O mais bonito cá em Portugal E é terra de cantadores E eu sigo o meu critério É que eu sei dizer as neiras Mas também sigo o meu critério E sou um cantador mais ou menos Mas também canto a sério Obrigado e boa noite Acabou-se o meu papel Vou-me embora todo contente Porque sou um tipo fiel E dei uma salva de pau Ao Pedro de Fernandes Fiel Ao Pedro de Fernandes Fiel Ao Pedro de Fernandes Fiel Está feito o nosso papel Está feito o nosso papel Porque a vida é mesmo assim E para não fazer as desfeitas Vai palmar-se da pova do meu amigo Porque sabes que eu sou teu amigo Sabes que eu sou teu amigo Não vim aqui para brincar E Deus me dê paciência Para te continuar a adorar E peço muita saúde Para levar-nos a vida a cantar Mas se eu volte aqui a cantar Mas se eu volte aqui a cantar Sou da pova de Marzinho E eu tenho o que dizer isto Antes de chegar ao filar E ele me deu palmas para mim E eu fiquei a depiradinho E eu até estava a pensar Que querias dar um beijo Sempre preciso até dar um beijo Que eu não tenho ideia torta Se não gostas do beijo na cara Até que dão um beijo na boca Acabado ao meu amor Eu não digo nada à tua E eu até queria um beijo teu E a mão forte até Lisboa Estão a ser daqui Porque como se fosses uma gaja Até era uma mulher bem boa Tu não digas coisas há tão antes Porque a vida é mesmo assim Nos deixas enganar o povo Porque eu sei que gostas de mim Já dormimos umas poucas de noite Junto Tu já sabes quem eu sou E olhai só para a cara dele Reparem, sabeis que eu gostou E agora já está todo contente E não sabe para que serve Depois você está admirado Que este até vem justo no pé É que já ia anda coto lendo Mas isto a mim ninguém me engana Este mês vamos para a América Vai ser para a próxima semana E para a coisa ser mais barata Vamos dormir na mesma casa Mas eu tenho milha fama Mas eu tenho milha fama E eu gosto de animar o povo Vamos ficar na mesma cala E eu vim para animar o povo Vai para lá tua da leijada Vem para cá com o algarro Mas com esta me despeço Mas com esta me despeço Para seguir o meu caminho A tua luz ficou um abraço E para si ficou um beijinho Me despeço com carinho Me despeço com carinho Nas cantinhas fui valente Porque eu amais o Gonçalo De tanto ser inteligente Por isso Deus vou-me embora E boa noite a toda a gente Comigo isto de repente Só para dar duas lições Tenho aqui muita gente Dois cantadores em condições E viva toda esta gente Que gosta das nossas tradições Vão-me embora Vão-me embora Eu até digo-me amém Muito obrigada Aqui ao Pedro Que é o amor quente Vão-me embora Vão contente Um abraço para o seu filho Mas eu tenho que dizer isto Antes de voltar um charinho E eu sim só lhe queria dizer Muita força no cantinho Vão-me embora Vão-me embora Vão-meologically Surf Laurence Rápido Legenda Adriana Zanotto